E aí boleragem beleza que é o Negrete sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 mobile se você falou por aqui meu parecer seja muito bem-vindo para quem já é meu inscrito toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo calma aí que eu Gostou não no último vídeo muita sorte de muita sorte será que hoje vai dar muita sorte também eu falei para vocês que no último vídeo se a gente conseguisse bater mil likes a gente iria em busca do Samuel e tu então deixa o teu like aqui para nós conseguimos aí cada vez mais cada mil likes a gente vai tentar em busca do Samuel e tu beleza vamos para nossa conta principal agora galera lembrando que nossa conta do lixo ao luxo tá muito top tá ficando gostosinha me siga no Instagram para você tá podendo concorrer ela lá beleza tamo junto galera então bora lá ver se a gente consegue tirar o Samuel e tu então galera negócio é o seguinte estamos aqui na nossa linda e adorável conta tem 1730 my clubs certo e mano no último vídeo a gente tentou aí tirar o Samuel e tu a gente tirou nada mais nada menos que Chaves 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 a gente tirou o Chaves né ele não é bom assim galera ele não é ruim tá ele não é um jogador ruim uma coisa que eu não gostei do do Chaves é que ele cansa muito e estranho cara que cara cadê aqui cara deixa eu ver aqui o equilíbrio aqui ó quando ele fica full aparece que ele fica mais e mais né cara tipo ele cansa muito rápido então não é que eu não gostei mas ele cansa rápido então vamos em busca do Samuel e tu aí todo mundo tá querendo esse danadinho aqui o cara é bom ia ficar muito top ele Samuel e tu e Mbappé no ataque ia ficar top demais então vamos em busca deles aqui lembrando que eu vou fazer meu bugzinho que eu fiz né no no último vídeo né que a gente vai lá no cubo né a gente vai lá no cubo vai no último lá embaixo vem aqui nele mano alguma coisa tá me dizendo apertar nesse carinha também no último aqui que é o zagueiro mano então o que que eu vou fazer mano vou apertar nesse último aqui ó não sei alguma coisa tá me dizendo para mim nele será que vai vir e dá uma leve penteada no eto uma leve penteada no eto então a gente vai aqui dá uma leve penteada nele tranquilo como se não houvesse o amanhã né tipo nossa como esse cara é bom joga bola e tal né o etozinho aí seria top galera não é coisa que eu não gostei eu tô que ele não tem toque duplo ele fazia muito tabela ali mano começa e pá com Ronaldinho e agora eu acho que de primeira cadê mano é verdade a tá de brincadeira em mano tá de brincadeira em vamos lá galera então vamos lá primeiro giro aqui no Samuel e tomara que venha e claro obviamente vamos fazer o bug da aba né mano como é que é o bug da aba né se você aperta aqui abaixa a aba uma vez aí sobe e você tenta baixar de novo ela não ela não desce beleza vamos ver se a gente vai imitar hoje galera cinco giros hoje em galera cinco giros em três dois um soltei será que vai vir eu vi muita gente tirando ele hein vai Konami ajuda nós hein vamos lá Konami foi e moleque ai que confesso que eu gelei um pouco aqui em confesso que eu gelei da Itália ou da França a mano que jogador bosta mano o uniforme é bonitinho até hein muito bem então galera que que eu vou fazer agora vou vir aqui no chave vou dar aquela penteada no chave pá né eu dou uma penteada no cubo agora eu vim dar uma penteada no chave chave também é bom cara cara o cara é excelente cara tá com passe monstruoso no meu time cara olha só uma física oito resistência é três maluco é muito brabo mano Chaves é brabo demais Chaves não chave né Beleza vamos vir aqui no Puyol Puyol também excelente se viesse também nossa mano seria excelente se viesse Puyol cara colocava ali na lateral direita já basicamente fechava minha zaga ali mano olha só mano cara é muito bom mano cara é muito bom muito bom velho muito bom tem parte de primeira também parte do primeiro cara cara é muito bom mano marcação individual beleza galera agora vou contar aqui por dentro mesmo sem moedinhas vamos lá galera bug da aba abaixa sobe espera cinco segundos e tenta contratar vamos lá tomara que dê bom olho no lanche espera cinco segundinho esperou vou soltar em Konami vou soltar em Konami soltei 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 travadinha monstro vem travadinha monstro vem e travou aí um nossa eu jurava que havia um iconic moments na segunda garoto veio do Barcelona aí quem que é o que é isso aí mano é queria a Daniel morral mesmo ela é só eu tá atualizado e o pé está atualizado tá igual bom apete vamos aqui será que eu vou lá fora vou aqui dentro da da aba mano e agora e agora e agora e agora e agora galera tem mais três giros aqui e agora que será que eu faço mano vou aqui dentro mesmo algo tá me dizendo que é para ir aqui dentro vamos lá galera já pentei basicamente o time inteiro aqui do Barcelona mas aquele bugzinho né vamos lá de novo bug da aba como sempre sempre funciona funciona cara sempre funciona vai comigo tenta baixar a minha ela não desce vamos lá galerinha vamos lá torce pelo Negrete vai que vem é o iconic moments em vai que vem vai que vem olho no lance a não veio falei para ele chama a polícia chama a polícia eu sei eu sei que eu não vai vir bem muito rápido bem muito rápido a mim da França tá e jogador prata de novo meu amigo do céu meu amigo do céu aí é brincadeira papai Negrete mano aí aí é para acabar com todo queijo de Minas vamos em busca do Puyol aqui cara caramba mano e zica hein galera que zica mano Será que o Negrete vai tirar uma bola uma bola preta hoje por enquanto só veio bola zoada hein vamos lá galera vamos vamos por aqui vamos lá no último agora vamos apertar aqui no último nos apertar nesse cara aqui três vezes vamos lá agora o o bug das três últimas cartas Será que o bug das três última carta dá certo vamos lá Konami só manda um só manda um pai só manda um para o pai vamos que vamos Konami vamos vamos que vamos vou apertar aqui aqui vou apertar em segurar tentar abaixar aba não foi não foi não tá baixava aqui e foi sem querer Ah não foi sem querer mano foi sem querer mano não não e meus amigos foi sem querer mano agora foi o é o seguinte já que nós estamos com dois giros ali não custa nada né mano vamos vamos abrir aqui vamos abrir aqui cara vamos abrir aqui vamos abrir aqui quando eu já deu um jogo para dar um negocinho para nós mesmo vamos 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 lá sete giros a gente deu aqui vamos lá sete giros vamos que vamos galera vamos vamos que vamos vamos contratar vamos se contratar vamos lá galera vamos lá vamos vamos um Konami só manda um um icon eu falei que ia ser cinco giros agora já tá em seis vamos Konami só dá mais um vamos que eu vou pular de explosão aqui agora hein agora vou pular de explosão hein vamos vamos Konami o talho de novo cara porra que raiva dá vontade de bater alguma coisa me dá alguma coisa para bater me dá alguma coisa para bater eu não batei em alguém hoje eu quero bater em alguém hoje eu vou bater hoje eu vou para a rua bater em alguém mano vai ser miserável Konami pelo amor de Deus mano Espanha Bola preta a mano porra puyol mano que puyol mano nossa piquei velho piquei mano vamos lá galera último giro último giro grátis aqui grátis bom se fosse né último girinho aqui galera vamos lá vamos em busca aí do Samuel Eto'o em busca dos melhores em diz aqui que a chance de tirar uma bola preta tem 30 por cento até agora é agora nada hein Konami até agora nada hein meus amigos vamos Konami é o último giro agora não tem como agora não tem como fugir galera agora o último realmente é o último giro vamos em busca do Samuel Eto'o mano ou do puyol não custa nada colocar na lateral ali fica show em mano você é louco meu vamos lá galera sem mais enrolação a mano agora não sei se eu eu vou aqui por aqui mano vou por fora aqui pelas moedas mesmo vou por dentro mano uma coisa dizendo vai por dentro negativo vai por dentro vamos por dentro galera vamos por dentro aí a última moeda galera última chance última chance vai Konami só mais um aico só mais um aico para gente mano só mais um não custa nada não custa nada bug da abinha sempre funciona não vai ser agora que não vai funcionar que a parte da maldade voltou a outra da maldade também voltou será que vai ser agora vai vai por o vento e o vento e o vento 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 vamos aqui vamos neném vou soltar em vou soltar em posso soltar galera posso então três dois um ah mano não faz isso comigo mano vamos cancelar aqui galera vamos contratar vamos lá e vamos em esperar mais um pouquinho vamos lá solta vamos em cancelar novamente agora vai agora vai galera segura segura a aba deixava subir agora vai agora vai agora uma sozinha e o chilão então uma vez vamos lá e se a gente tem um gol que faça a abertura avançada com atuária o santo da galera três dois um eu soltei trabalho trabalho ai Não acredito nisso, mano. Não acredito. Vai vir bola preta. Bola preta, mano. Não acredito, mano. Mano. Piquet de novo, mano. Piquet não. Brusque de novo, mano. Mano, já tem uns 400 mil. Brusque, mano. Mano, não é possível, velho. Mano, não é possível. Galera, se vocês deixarem mil likes, a gente vai gastar essas mil moedas tentando tirar o Samuel Eto'o, mano. É muito difícil. É muito difícil mesmo, galera. Caraca. Tá sendo difícil tirar o Samuel Eto'o aqui, hein, mano. Mas é isso aí, galera. Vocês viram que hoje não deu bom, cara. Caramba, gastei até moedas a mais do que eu imaginava. Vamos deixar mil likes nesse vídeo pra gente tentar tirar o Samuel Eto'o ou o Puyol, né, cara? Pra gente completar o nosso time, pro nosso time ficar gostosinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se for novo por aqui, meu amigo, se inscreva pra você não perder nenhum canal, nenhum vídeo do canal, beleza? Eu ia falar pra você não perder nenhum canal. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, yo. Fui. Pelo amor de Deus, cara. Se me dá um jogador, aí você quer que eu fique três anos sem tirar nada. Pô, aí é sacanagem, meu parceiro. Aí é sacanagem. Pô, aí é sacanagem. Pô, aí é sacanagem. E aí é sacanagem. E aí é sacanagem.